Zoiudo primeirão, Zoiudo vai ganhar um prêmio, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, minhas pulseiras Estão aqui, mas a Lari não está mais na fazenda, foi eliminada, beijinho, beijinho, pau pau, Lari bonitona Sejam todos bem-vindos para a nossa live da madrugada, como é que vocês estão, bugou a tela, a minha tela bugou, gente, conta aí para mim Fora Lari, fora Lari, quem ficou triste, quem está triste, quem vocês gostaram, vocês ficaram putos, vocês queriam que a menina da vila do cabelo vermelho saísse Está sem imagem? Ué, está sem imagem, gente, pera, deixa eu ver aqui como é que está Vocês me ouvem? Mas não me veem, é isso? Por favor, me contem, o que está acontecendo? Hein? Jorge, não aguentei o Thiago falando da fisioterapia do banheiro nesse momento Está normal, ah, gente, que susto Brinca comigo não, gente, porque eu estou com problema Estou tenso Então, assim, galera A meia Lari, fora diz esse momento Está sem imagem, está bom Ué, gente, um grupo está dizendo que está o quê? O grupo está dizendo que está normal Faz o seguinte, quem está sem imagem Entra e volta, por favor Para ver se pode ser alguma coisa de conexão Eu acho que está tendo algum probleminha assim Porque eu não estou conseguindo aqui Entrar Agora eu consegui Ó, gente, aqui para mim está normal Eu me vejo e eu me ouço Então, assim, bom dia Vamos falar um pouquinho dessa bagaça, desse programa Ah, entrou isso aí, ficou normal É, gente, Instagram é Instagram, né? Não esquecem de meter o dedo aqui, por favor Como eu estou fazendo, está vendo? Mete o dedo para esse coração subir Para o Instagram lembrar Quem? Não estou ouvindo não, Jorge Entra e sai, Juliano Juliana, entra e sai Entra e sai Mas não está entregando Não está entregando O Instagram está me sacaneando demais Jorge, me fala uma coisa Os participantes do casamento As cegas vão ser liberados para falar quando? Eu acho que quando for ao ar o último episódio Que eu, sinceramente, não sei quando é Que vai ser o Lu Moraes Eu saí, entrei de novo Ficou normal Diz Jessica Mikaile Imagine o odor desse banheiro Fisioterapia absorvente Bill está aliviado Eu senti também Que aquele sofrimento do Bill Não era tristeza Era assim Ai, vai de retro, minha filha A neta da dona Geralda saiu Saiu, gente É verdade que o Tiago recebeu a punição? Raquel Diferente do BBB Que a punição Tirando aquela grave da água É para a pessoa A pessoa perde estaleca Lá na fazenda A punição é geral Então o Tiago já recebeu aqueles 10 mil Deixou todo mundo sem carne Hoje ele resolveu trocar de sunga O Tiago não guarda uma regra Ele não sabe uma regra de absolutamente nada E aí como ele faz aquela cara de bom moço De Tiago coração Todo mundo cai nas parrelas dele Eu sei que ele faz o que quer ali Passa por cima dos outros As pessoas ficam Batendo palminha para ele Oi, Ana Cris Bom dia Flávia Campos Bom dia Amada Flávia Campos Gente, eu queria entender o que é exatamente Fisioterapia Ele explicou A Lara invasou graças a Deus Diz a Roseli Martins Porque assim Eu não vi no Play Plus isso E na televisão não mostrou O que seria exatamente Uma fisioterapia peniana Seria algo como Uma masturbação O que é a pessoa fazer Fisioterapia no pênis Será que vira para cá Vira para lá Vira para cá Vira para lá Como será? Bill está livre da Lara E diz Aleluia E aí Jessica Almeida Tatiana Santana Rejeição maravilhosa Gente Coitada da garota Eu senti 3 segundos de pena Eu fiquei sinceramente Com 3 segundos de pena dela Porque ela ficou Deixa eu pegar um número certinho aqui 9.6% dos votos Caraca 9.6% dos votos Ah, gente É uma humilhação Gui Que se acha A bala que matou o Kennedy Teve 28.24 Soltem os fogos Porque eu voltei E a menina da vila A dona Florentina 62.15% Quem diria Que a menina da vila De cabelo vermelho Seria e receberia Tantos votos Eu acho que é muito ranço Em relação aos outros dois Prefiro acreditar sim Para imaginar que Franca Vila Também teria Algum Fã clube Mas tudo bem Antes que as pessoas Gui Gui Araújo Que tinha que ter saído Reclama a Erika da Costa Gente, esse Gui Araújo Não vai sair nunca Reclama a Rosiane Torres Vai, gente Sai sim Show Dona Geralda Protesta a Natália A Vivian Natália Ou a Natália Vivian O Bil O Bil Vai ficar com a Erika Aqui fora Bem, ele vai O Rezende Passou a perna nele Aquele youtuber Rezende Lá na festa Se eu não me engano Da Fly O Rezende Menino Menino Tem uns vídeos Circulando Eu vi Na página Do Nelson Rubens Uns beijos Umas mãos Uma coisa boa Sabe Assim Nível Verdades Secretas O Bil Coitado O Bil Tá sempre atrasado Podia ter pego Juliette Dentro do BBB Quis pegar Juliette Aqui fora Perdeu o bonde O Bil Podia ter pego A Erika Dentro da Fazenda Perdeu o bonde Lá no BBB Pegou a Carol Conká Se deu mal No A Fazenda Pegou A Lari Quase se dá mal Então assim Bil realmente Tem dedinho podre Pra mulher Oi Mica Karen Michele Seja bem vinda Sua linda Erika Também Seja bem vinda Se Thiago É insuportável Thiago Esse momento Eu nem digo Assim Que o Thiago É insuportável Porque É tão fácil Insuportável Pra mim É MC Gui E Gui Araújo Esses dois São insuportáveis Porque esses dois Falam Sem parar Falam 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 Palestram Palestram Acham que sabem De tudo Acham que são Os donos do jogo O Thiago Se você largar Ele sentado Naquele sofá É capaz De quando o programa Acabar O sofá Tá até mais fundo Ele fica quieto Ali Ele nem dá Dá noção De vida ou morte Aí sim Se você chega lá E começa a puxar papo Meu cabelo Tá tão esquisito E começa a puxar papo Ele fala Ele dá as palestras Motivacionais dele Eu acho que inclusive Tânia Mara Você me desculpa Eu acho você maravilhosa Uma cantora incrível Mulher deslumbrante Mas eu acho Que por esse talento Motivacional do Thiago Ele tinha que ficar Com Mayara Cardi Quando saísse Imagina a potência Que seria A rainha da empatia Mayara Cardi Com o rei Do coração puro Tiago Piquilo Era o encontro Assim Sagrado Entendeu E aí o O Arthur Aguiar Ia e pegava É A Tânia Mara Ia ficar um casal bonito Foi café Jorge 48 horas Foi café Ah foi café É verdade Dos 10 mil Foi café E a punição A punição do Ah da sunga Que foi a carne Verdade Matheus Obrigado A punição da sunga Que foi a carne Tiago Planta Besta Guerra José Roseli Martins Bom dia Gisele Casoy Bom dia Luciano McAdam How are you Luciana How are you My friend My beautiful friend Desgastei todo O meu inglês Agora não consigo mais Falar mais uma palavra Meu vocabulário acabou Bom dia Ismael Oficial Bebá Rose Pereira Lopes Bom dia Tasso Christopher Fala Vem passar o Halloween Aqui fora Lari do 71 Jorge Quando as plantas Irão sair Amiga Não sei Não sei Enquanto isso Elas vão criando Raízes lá dentro Rosana Lázaro Bom dia Adelaide Adriele Adriele Alves G4 Continua Isso aí Natalia Natalia Vivian Fala que é Ah é punheta Ai como eu sou burro Eu achei que ele Vivesse realmente Fazendo uma fisioterapia Que é menino Que é fala com o pai Hein Eu achei que Então fisioterapia peniana Ah Como eu sou inocente É minha pureza Lucas Teodosio De Jorge Boa noite O que você acha Da novela Amigas e rivais Protagonizadas por Thaís Pacholek Lisandra Cortez Cacau Mello e Carla Tenório exibida pela SBT em 2007 Lucas, querido, com toda a pureza que me é possível dizer eu não acho nada porque eu não vi não assisti um capítulo inteiro dessa novela, juro por Deus como tinha uma pessoa na revista que cobria as novelas do SBT, eu não vi essa novela eu acho que eu assisti o primeiro capítulo, não me pegou e aí eu não vi mais, então eu não acho nada mas tem um fã clube bem grande eu acho que deve ter sido bacana, ele disse que tem que fazer fisioterapia todos os dias, diz a Rosana Maria Ribeiro, mas eu acreditei Rosana, eu acreditei como ele fez a cirurgia, de repente ele tinha que ativar, de repente o bilal tá meio, tá meio sei lá, congelado ainda sei lá, mas você já sabe, sei lá o que é isso imaginem o fedor deste banheiro fisioterapia, absorvente sujo usado pra limpar a bunda, cabelos ah, hoje eu vi Tati quebra-barraco lavando o cabelo fiquei tão emocionado gente hoje eu tô muito emocionado muito, porque como eu comemorei 27 anos de casado aí eu tô super emocionado então eu achei tão bonito a Tati lavando o cabelo quando que a gente poderia imaginar e ver isso no ao vivo a Tati lavando o cabelo que coisa linda papel gênico sujo Luiz Valdez, você não pode nunca deixar de ser o nosso fiscal da imundiz tá rindo de que, Priscila Jucá? fisioterapia no pinto é, gente, sei lá eu nunca fiz nada ah, eu operei fimose mas não precisei de fisioterapia, não ele tem que usar ah, entendi oi, meu Martim bom dia, meu amor beijo pros meninos Valentina 62 estou surpresa diz Vanessa Andrade eu estou passado a ferro passado engomado punheteiro, gente eu acho que deve ser isso é, deve ser, né? zoiudão masturbação, migo gente, desculpa eu acreditei gente Jorge, a tua torcida é pra quem? pra que o programa acabe o mais rápido possível e eu tenha pelo menos um mês de férias até o BBB começar essa é a minha torcida fora essa opção Juliana eu tenho uma ligeira uma ligeira torcida por Bill toda vez que ele que ele bota sunga a minha torcida por ele aumenta mas eu falo sempre aqui na live eu geralmente eu não torço ninguém tem acontecido isso em todos os quase todos os reality shows no Ilha Record eu era totalmente time Pyong totalmente 100% e daqui a dois anos quando eu pensar nesse programa eu vou lembrar e vou achar que Pyong ganhou porque até hoje eu não me recuperei daquela planta absurda daquelas duas plantas terem sido as campeãs do programa no Power Cup eu não torcia por ninguém eu via na base do ranço e agora a fazenda também eu tenho ranço eu tenho uma ordem uma prioridade de ranço agora meu ranço mais lá em cima neste momento que muda todo dia é Thiago Piquilo o causador de punição ele tem que usar para ver se deu certo gente mas todo dia todo dia 9% gente 9.6% ela vai exigir o 6% famoso 5 a 1 esse é o exercício ah entendi João Pedro fala gente essa luz está tão forte que eu estou conseguindo ler aumento do pênis ele aumentou o pênis pois não gostava do tamanho mas agora como como fez eu não sei eu não eu sei como como aumenta o pênis eu sei porque eu fui pesquisar nem foi por causa dele não foi por um foi um amigo meu há alguns anos já tem alguns anos já tem os 4 anos ele aumentou o pênis mas aumentou tão pouco era uma coisa assim de centímetros mas é que ele precisava dizem que a Tânia Mara a Valentina Francavila e a Solange Gomes diz que o Piquilo não precisava mas esse meu amigo precisava aí eu sei como faz eu só não sabia porque esse meu amigo nunca me contou que tinha que fazer fisioterapia bom dia não viu a fazenda hoje Cláudio a Rayana então eu vou te contar o que aconteceu gente vou pular aqui que eu estou super atrasado para variar entrou na fazenda para dormir a Lari pois é ela foi embora e levou aquela peruca horrorosa eu espero que ela tenha levado aquela peruca gente que momento da vida dessa menina em que momento ela bota aquela peruca e ela fala uau ficou massa vou entrar com essa peruca na fazenda é porque a pessoa não pode contar para ninguém que vai porque tinha que ter um amigo para dizer assim não minha filha alguém da produção minha filha não entra não entra você vai passar vergonha vai ser triste eu só espero que ela só tenha levado a peruca dela hoje a gente vai ouvir lá as considerações o povo da SBT votou foi foi verdade Valentina está mudando de comportamento acho que isso beneficiou ela desse momento gente eu não acredito em mudança nenhuma de a Valentina acho que é tudo da boca para fora que até na hora dela dizer que ela mudou ela fala com para mim sem convicção nenhuma a Lari se achava demais diz Alu Moraes eu acho que tem muita fraude diz Ismael Oficial na votação na votação eu desconfio que não tem a manipulação em todo o resto agora na votação específica eu acho que não sinceramente a Erika é linda sim concordo linda belíssima Galisteu deu uma esculachada na Lari ela está esculachando a Lari a Esté e a Valentina tem algumas semanas para o Gui sair ele vai ter que ir com alguém mais forte diz a Vanessa Andrade é eu acho o seguinte ele teria que ir uma roça para ele sair tinha que ser Elidai e deixa eu ver quem Emileide eu acho que se for Elidai e Emileide ele sai Jorge boa noite você viu a notícia de que Thelbeck estava dizendo para os atores da Globo não irem para a Record eu vi eu vi comentei na redação que ele devia ter sido estimulado pela Paloma Duarte que a Paloma Duarte deu um depoimento estava dando uma entrevista e perguntaram tem muita diferença da Record para a Globo ela tem né gente tem tem né gente estou muito grata por tudo que eu vi lá mas tem não dá nem para comparar a estrutura não dá nem para comparar e o Thelbeck o Thelbeck ele desabafou eu acho que o viu quando ele se tocou que o filho dele não ia mais voltar na segunda fase de Nos Tempos do Operador aí ele pirou e resolveu falar que a pior coisa que ele fez na vida foi ter ido para a Record e se arrepende amargamente e aconselhou todos os colegas dele da Globo que já foram da questão da Globo para não ir para lá nunca que vão se arrepender amargamente Oi Maria Laura bom dia é tutupão tutupão Bill também Carla Dias diz o Zé Lymart não entendi mas tudo bem Bill orou a Lari vazou acho que teve dedo da mãe a mãe do Bill é muito oradora pois é amigo Lucas Teodosa eu não vi esqueceu da Carol Peixinho menino eu dei um pulo da Carol Peixinho porque eu acho que efetivamente ele não ficou com ela rolou um flerte aqui rolou um flerte ali rolou um flerte lá mas ele não ficou com ela ele parece Carol Peixinho hoje está com Márcio Garcia Márcio Garcia não com André Marques meu Deus Márcio Garcia casado senhor aí você processado com André Marques parece boa noite sou novo aqui Ismael oficial seja muito bem vindo querido agora que é sua casa né Josimara Teixeira Anjo 2021 sua maravilhosa beijo para Macapá no Amapá terra do Resival do Cortes ou Cortes beijo povo lindo do Amapá hoje estava falando de Amapá com meu filho porque amanhã ele tem prova de ciência de geografia e estava falando sobre longitude latitude os pontos mais altos os pontos mais baixos aí a gente estava falando aí falei do Amapá com ele hoje estava estudando hoje Tiago uma planta de Juliana Pereira Tiago é mais do que uma planta Juliana Tiago é uma floresta é uma mata tropical é sim Oi linda Sandra Marinho Souza Tássio Christian Lucas está no SBT vídeo essa novela muito boa mas por ser mais sim não está datada com mais recomendo eu não vi infelizmente eu não vi mas Jorge não suporto mais ouvir ninguém falar daquele jeito de bom moço e ranço eterno é cansativo amigo eu sei que é eu sei ah obrigado Erika você que é linda Jorge porque você não gostou de verdades secretas fala Eliezer Cadore Eliezer ontem aqui na live eu fiz uma explanação de 6 minutos e 23 segundos que inclusive eu repostei aqui depois você vê que ali eu explico minuciosamente mas assim a grosso modo é estética demais é uma coisa elitista demais é muita frescura é o que eu escrevi é muito barulho por nada os personagens não parecem seres de verdade parecem seres digitais eu não senti carne sangue vísceras eu não senti vendo gente ali aquela transa da da Agatha Moreira com Romulo Estrela foi bonita de se ver linda mas quem transa assim gente quem será que estão dando aquele carro quem é mulher vai fazer uma estipetisa ridícula o detetive policial que tá cheio de problema porque matou uma criança quer recuperar a carreira o cara vai fazer estipetisa naquele lugar o juiz que chegar lá ele é preso e descobrir que ele é policial não vai gente não vai aquele barco do Alex que a polícia nunca investigou como é que a polícia vai ver o desaparecimento de uma pessoa e não investiga o barco não passa o luminol pra ver se tem sangue lá o cara não fez nada o detetive só olhou pra baixo achei a bala então assim tem muitos motivos eu botei lá tá tudo explicadinho se você puder assistir curtir pode reclamar criticar e dizer o que você pensa ao contrário mas vai ver que você me ajuda só que hoje eu já vi mais cedo o segundo episódio eu gostei mais do segundo episódio que do primeiro eu achei que o ritmo tá menos acelerado mas continuo achando ainda as pessoas muitos personagens muito superficiais mas vamos ver se vai melhorar a Amileide tá mais planta do que a Marina foi pra fazenda só pra manhar pra manhar pra manhar Gui Palestrinha Gui Araújo o Bom Moço o Biu o Sabe Tudo é lista a Rosiane Teixeira o Tiago o Vitor Hugo do BBB nossa você foi longe mas é verdade não fala assim eu adoro a Mayara a Mayara Mayara K é? tá bom amiga toda sua não vamos brigar por causa dela ela é inteirinha sua Jorge cadê os dogs menino tá tudo espalhado por aí tem dois aqui tem dois aqui tem um ali que tava brigando comigo ainda agora Lucas Teodós eu não assisti essa novela amigo eu não posso te dizer o que eu acho filho quero saber o que Milady vou fazer na fazenda apesar de gostar dela pelo índio ela foi cozinhar ela foi ser cozinheira ela é a Tia Anastácia boa noite Jorginho o que você achou de Verdades Secretas eu achei muita propaganda para nada pois é acabei de falar pro Eliezer vê aqui amor eu fiz um vídeo de seis minutos falando e se eu puder resumir o que eu achei de Verdades Secretas parece um longo muito longo um longuíssimo comercial de perfume meu Deus tem que sair a Marina Esther Tiago e Dinho tem amiga tem podiam ter um combo né de repente o Pocarelli falou vou acabar fazendo mais cedo vou fazer esse combo e tirar quatro de uma vez cinco de uma vez fisioterapia de peru e masturbação Jorge meu ex-boy operou fimose e tinha que ficar puxando a pelinha para cima e para baixo até sair uma aguinha fedida para cicatrização eu operei não tive que fazer nada disso tive que trocar só os curativos passar uma pomadinha ai mentira eu tive que fazer isso agora que eu me lembrei ai fica ai é verdade nossa Luiz Valdez é verdade desculpa eu tive que fazer sim mas é que eu não precisei fazer muito não Jorge descobre quando irá passar o último episódio de casamento às cegas eu amei o casal Lício e Luana me cobra Lu Moraes por direct que eu vejo isso amanhã mesmo para você Rita Beus fala e a Stephanie vira e mexe o Bill dá a entender que tem alguém fora ah não e a Stephanie Bais vira e mexe o Bill dá a entender que tem alguém aqui fora fala na Erika eita Bill gente dizem que tem uma mulher que está com o Bill sim mas eu não sei o nome dela algum fisioterapeuta entra na fazenda para atender o Thiago de sol caliente não a pessoa mesmo faz a auto fisioterapia Jorge adorei a sua live com o Tony Ramos obrigado Juliana já viu a live com hoje que eu fiz com a Ana Gil do Origom foi linda foi maravilhosa mostra seu cachorro gente se eu mostro a casa está de cabeça para baixo meu marido vai me matar vou tentar mostrar meus cachorros tem dois ali mimindo tem dois folgados dormindo no sofá tem um folgado dormindo aqui embaixo tem mais um lá no fundo está vendo no chão ainda tem mais dois no segundo andar e um no escritório é gente ou seja alguém teve que me pedir alguém pediu para fazer um resumo vou fazer um resumo de o que foi a noite Jorge minha viagem para o Rio vai sair em novembro quero te ver e te encontrar maravilha Matheusinho me manda as datas direitinho Jorge você prefere a Maísa ou a Larissa Manoela pergunta Lucas Teodósio olha eu prefiro a Maísa eu acho que a Maísa é mais completa que a Larissa Manoela não desgosto da Larissa mas eu acho que eu gosto mais da Maísa adorava aquele programa que ela tinha sábado no SBT a Solange disse que Tiago não precisava ter feito cirurgia a Rosane a Solange disse a Valentina que também disse e a Tânia Maia também falou para que Tiago fala a Rosovita o SBT voltou na Valentina Jorge vai dar rico nessa fazenda está armado com Carlinhos Maia e a Record será? você acha que já está armado? é mesmo é tu é um zumbi diz a Tatizinha Smith menina assim se você se o tu sou eu tu é se esse tu é sou eu eu adoro zumbi então você acertou em cheio sou apaixonado por filme do zumbi se esse tu é for outra pessoa aí eu vou ter que entender quem é será que é o Tiago ou será que sou eu amigo seu sério 666 Juno amigo meu dou até nome sobrenome ele fez matéria ele saiu no jornal dia ele saiu no M de mulher foi sim a peruca do 71 se o momento 2 centímetros não adianta nada tem que saber fazer não importa o tamanho é mas já tem muitos anos isso tem uns 4 ou 5 anos que o Paulinho operou é o Nego do Borel tá falando mal do Gui Araújo numa live deve tá porque o Gui Araújo detonou ele o Gui Araújo falou é que a única pessoa que ele não quer nunca mais ver na vida ficou feliz ter saído foi ele então ele deve tá putinho da vida agora quem é que ainda ouve o Nego do Borel gente quem ah me poupe Nego do Borel devia ter vergonha nessaquela cara e nunca mais fazer uma live na vida Silvia Zanelinha diz a Tati Lari jurar a Tati não a Tati Lari jurava que não ia sair Tadinha é ih gente eu tô muito atrasado de vocês olha Paulinho Shua fala o diálogo de verdades secretas é muito rápido é uma fala em cima da outra fora que eu achei a estética muito escura tem isso também é escuro essa mania de um falar por cima da outra é uma coisa que a Amora Malt implementa desde verdades secretas não deu desde a Avenida Brasil ela tentou repetir a regra do jogo não deu certo ela insiste alguém tem que dizer para a Amora Malt não dá certo mais deu certo uma vez acabou o que você quer vem ué não quer vir não série soturna demais oi boa noite eu estou aqui para falar para vocês que agora a partir de agora eu vou fazer a live ô meu amor ô meu sonho vai mimi vai tá tarde para neném vai é sim soturna demais é verdade com a estética daquela grau e história deveria ter uma continuação melhor e uma história maravilhosa e tem história para fazer gente só não entendo porque que que eles estão deixando a história em segundo plano por conta de uma fotografia uma putaria muito triste amanhã eu vou assistir verdades secretas achei um site pirata que maravilha Vanessa Vicente que bom gente Jorge estou atrasado estou atrasado gente porque assim eu tento responder um de cada vez e aí não dá porque é muita aí eu me atraso vou ter que pular Jorge recebeu um e-mail recebi Maria Laura eu só não abri eu deixei ele escurinho para eu poder é que hoje foi um dia terrível mas amanhã eu vejo tio Jorge vou mandar uma foto minha com o áudio para você me conhecer tá bom João seu lindo é gente está difícil aqui a prova de fazendeira na quarta-feira e a indicação para roça é na outra terça no BBB a prova do líder é na quinta e a indicação é no domingo por isso que eu achei que o fazendeiro dura mais não que é assim o líder o líder do BBB ele é ele é ele é ele é escolhido na quinta tem a indicação no domingo e a saída da pessoa na terça mas aí o líder continua até a quinta seguinte é a mesma coisa nesse é o mesmo tempo é uma semana é gente a Tati tem uma energia pesada só falta né falta carisma falta tudo gente eu tô muito atrasado deixa eu ver aqui faz dog live Jorginho vou fazer acho que agora eu cheguei é Ieda Galvão 12 fala Jorge será que o Gui Araújo tivesse puxado MC Gui a Lari teria ficado pode não eu acho que ela saia de qualquer maneira essa garota ela é muito ela tem uma rejeição muito grande ela se voltou contra o amigo dela aqui de fora abraçou foi arrogante jogou na cara de todo mundo eu tenho 18 amigos aqui e você só tem duas e nenhum desses 18 amigos a salvar no resto da um então então assim olha pra quem não assistiu é fazer um resumozinho todo mundo achou que o Bill foi um fazendeiro bonzinho que ele ouviu as pessoas só que o Bill tá dizendo que ele vai surpreender que ele tá dando a corda pras pessoas se enforcarem mas que ele vai surpreender não sei que surpresa seria essa vamos ter que aguardar ou se é só mais um blefe que a gente vê nesse programa beijos pra Miami ah eu não conheço Miami um dia eu ainda vou ir fazer compras Andréia Alves beijo meu amor beijo pro povo todo de Miami lindo e rico maravilhoso aí rolou a história da fisioterapia do Pequilo que ficou todo mundo assim eu acho Pequilo um sonso ele tentou esconder o tempo que pôde de que foi ele que causou o último o último é de advertência o último problema então eu acho que ele é um sonso Jorge você aceitaria patrocínio dos desinfetantes de abo verde na sua live óbvio que sim eu sou a venda pode me comprar afinal o que essa lari faz ela eu ia falar que ela rouba a pulseira dos outros mas eu tenho corrido que isso é processado então não sei eu não conhecia o Ernesto Ana Ernesto eu nunca tinha ouvido falar nessa menina aí disseram ela fez de férias com eles não vi ah ela se envolveu num problema com a pulseira que era a da Ariadna aí eu lembrei essa história eu lembrei mas não sei nada 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 dessa menina a Tati não vai pra roça não cuida dos animais fica só deitada no sofá quando essa mulher vai fazer algo Vanessa Andrade quando tiver um macho ou uma fêmea de verdade naquele programa de falar você vai fazer a vaca de chifre se quiser causar advertência cause quiser deixar todo mundo sem comida deixe agora você vai fazer a vaca de chifre botar essa mulher pra trabalhar gente Bill sem conteúdo tomara que saia logo ah Juliana não faça isso porque é conteúdo por conteúdo ninguém lá tem e ninguém tem aquele peitoral do Bill minha filha faz isso comigo não por favor deixa o biscoiteiro do Bill lá tadinho boa noite meu colega Jorge diz o Fábio em 2012 em 1986 como você está hoje estou ótimo Fábio que bom que você está aqui Jorge você já usou perfume alfazema já quando era mais novo era comum eu sou de idade biscoiteiro biscoito prova um prova dezoito é Jorge faz uma live com Juliano Laran não vou fazer mais Heloísa Costa dos Santos sabe por quê? eu marquei uma live com ele estava tudo certo já tinha feito os banners aí mandei aí a assessora de imprensa falou assim ele não vai poder fazer teve uma mudança na gravação eu entendi completamente isso acontece mandei mensagem um dia para a menina vamos remarcar a live? ela respondeu ah claro vamos mandei a segunda mensagem e aí quando é que vai ser a live com Juliano Laran ah ele não está com tempo para nada aí eu abro o meu computador e vejo um banner de um querido colega meu dizendo live com Juliano Laran tantas horas no dia tal agora eu não quero Juliano Laran nem pintado de ouro nem pintado de ouro que eu não sou palhaço o que você está achando da Dai como todos os outros que estão lá chata pra cacete você assistiu o último capítulo de Sob Pressão? não Antônia não assisti estava vendo a Fazenda não vi ainda não a Tati lavou a cabeça eu fiquei tão emocionado Luiz eu comentei aqui amigo você uma dúvida se o Thiago não usar o Pequilo vai diminuir? não não vai diminuir ele pode nunca mais usar que agora vai ficar do tamanho que ficou Diabo Verde você usa o bordão daí você usa o bordão se falou palavrão passa logo o diabão e gente eu falo querendo me patrocinar eu vendo dentadura corega eu vendo remédio pra impotência eu vendo eu estou aberta pode me transformar numa prateleira de supermercado que eu quero vender tudo atrofia amiga credo ai será Luiz atrofia não gente Matheus Martoni fala posso imaginar quem seja esse amigo não menino Matheus Martoni você não conhece Paulinho não ele não tem nada a ver com jornalismo não Jorge não entendo o que a Amora Maldina faz fala um em cima do outro pois é mas é a estética dela ela gosta essas coisas as pessoas acham que ela é é a bala que matou Kennedy fazer o que Kauan é bom ator sim Kauan é muito bom ator se você pega Kauan de Mamau e Kauan hoje você fica emocionado gente faz o bordão pra você aceito bordões podem fazer bordões pra mim tá ai eu vou ler fora plantas herdeiras da poca BBB que tinha verme nunca esqueçam que a poca tinha verme no BBB olha só o Gui Araújo ele é irritante ele é chato ele é convencido ele é metido mas ele fala umas verdades a Adriane Galisteu perguntou pra ele como ele está se relacionando com o MC Gui após o MC Gui ter causado toda aquela situação de salvar o rico e jogar ele ele na na roça e ele falou uma coisa que eu disse aqui ontem numa live ele falou que ele não julga que é um direito do MC Gui fazer o que ele quiser agora ele acha estranho uma pessoa que passou semana atrás de semana batendo no peito dizer quero ir numa roça com você eu amamo amo Juliana amo eu quero ir na roça com você vamos ver isso na hora eu e você você e eu e ai chega na hora dá pra trás não segura os seus B.O.s e ai ele falou melhor não falar nada do que assumir uma responsa que não vai conseguir ir corrigir toma MC Gui toma esfregou a cara do MC Gui no achalto quente na Avenida Brasil foi sensato no discurso a gente pode não gostar mas ele foi muito sensato Jorge não estou conseguindo assistir as suas lives a live do da Buabá não estou conseguindo as suas lives do dia ah amiga por que não está saudade do charme da Adriane Galisteu tem muitos diretores que estão apostando nessas novelas escuras eu mexo até na configuração da TV eu já fiz isso também é a fazenda está muito estranha onde as pessoas torcem para o rico ganhar e a milady diz a Bruna evangelista Jorge falando em propaganda sei quem faz propaganda nesse país é a Ivete até de remédio ela está fazendo misericórdia é impressionante gente essa mulher vende qualquer coisa porque tem toda a feiticeira corcunda saudade do charme com a Adriane Galisteu tá perco o sono rindo aqui com você Jorge quem falou isso Érica Renata Menezes obrigado meu amor mas depois espero que você encontre rápido né amiga pelo amor de Deus Jorge porque a Record insiste em colocar Dinho ele é uma planta não sei não é a Record não é vamos dar nomes e sobrenomes por favor Rodrigo Carelli Rodrigo Carelli ele tem umas obsessões por Dinei é Dinho Nádia pessoa mas Nádia realmente dá mais conteúdo gostando ou não dela a Nádia dá conteúdo mas ele tem umas obsessões gente a mesma coisa Globo tem obsessão agora não tem mais que ele rodou por André Marques por Preta Gil e Ivete Sangalo a Record tem por esse gente eu paro de seguir quando a pessoa começa a fazer publi demais ah Zoiudo não faz isso tudo que eu mais queria na minha vida era fazer publi tá em toda foto um sonho pra ganhar dinheiro igual é muito dinheiro gente eu gosto muito eu tenho muito cachorro pra alimentar eu tenho muito gato pra alimentar eu tenho um adolescente que come como se fosse o último dia da vida dele Arthur é uma draga assassina que se refere a comida eu tenho escola pra pagar ih gente pelo amor de Deus não faz isso não que eu preciso de uns publis amigo ah filho faz isso não pelo amor de Deus fora Guiaraúz fora Guiaraúz fora Guiaraúz fora Guiaraúz Jorge esqueceu do programa charme da Adriane Galisteu no SBT que dava din din tá se o Christopher eu lembro eu só não sinto saudade eu acho a Galisteu uma apresentadora maravilhosa que teve péssimos programas Jorge é obsessão a Bela de Oliveira fala Jorge é obsessão ou é a única opção ah não gente acho que as pessoas bem sub 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 celebridades oferecem pra esse programa me irrita bastante tem gente ali que não faz traz conteúdo só quer fazer público gente mas eu não tenho conteúdo nenhum na verdade eu também preciso de mais público né Matheus a gente precisa Matheus Matheus você não tá mais com a sapataria pontuale que você fazia público da sapataria eu lembro até você abria live e falava ah essa live é patrocinada pela sapataria pontuale a única de entrega de delivery da região não era isso eu lembro direitinho Jorge uma vez ou outra tudo bem mas tem uns que fazem por brincadeira ah pode ser voltei a trabalhar todo dia tô sentindo falta do programa da Sônia e da Cláudia sem falar que do pássaro dela que gosta é Márcia Pelvezan poxa mas fica gravado você pode prestigiar a gente gravando curtindo compartilhando e comentando as lives eu parei de seguir tanta gente então nem vou procurar mais público eu não quero te perder Zoiudo mas para você querer Verdades Secretas é bem melhor que a segunda temporada muito melhor pelo menos por enquanto é muito melhor mandei um beijinho aqui para a cidade de Vera no Mato Grosso o nome da cidade é Vera Bruna olha que lindo nome beijo para o povo de Vera no Mato Grosso também quer fazer público a gente quer fazer público Jorge a Patrícia Pilar que foi demitida da Globo beijo gente as pessoas não são demitidas entenda as pessoas elas não renovam o contrato e tornam-se disponíveis para outras plataformas não é uma demissão demissão é sei lá a pessoa está no meio do contrato cortou dentro daquela briga paga a multa a Globo a Globo não vai renovar a Globo se ficar com 50 artistas no catálogo dela vai ser muito vai chegar uma hora que ninguém mais vai ser contratado vai ser contratado só por obra é uma tendência que já é realidade a Marina está querendo fazer casal com o Bill e a Ieda tá mas quem não quer eu queria também Jorge essa novela Gênesis está uma porcaria péssimo enredo e caracterização eu só vi os resumos de sábado dia de semana não tinha paciência mas até isso eu estou sem ver ai Jorge do céu nem fale sobre Din Din porque aqui está tão feio que não tenho nem para a ração dos meus cachorros está feroz a situação acabou estou pensando em revender essas vitaminas de cabelo revende amiga vende o que você tiver Jorge Carlinhos Maia vai fazer Natal para ajudar as pessoas carentes que estão pegando comidas no lixo em Fortaleza ai que bacana eu não gosto dele mas aplaudo essa essa iniciativa dele muito lindo isso o Luiz fala Jorge o que você achou da treta da Monique Nunes ah gente eu acho que ela está certa se for isso mesmo a outra chega no camarote dela sem ser convidada com um bando de mulher arruma confusão faz escândalo e eu botava para correr também Jorge o público de produtos se você acredita na qualidade tudo bem mas aparecem umas publis de remédio até para dor na unha eu sei amigo mas se alguém quiser me pagar para eu falar de corega eu falo feliz eu e Suzana Vieira ah eu também estou sentindo muita falta da sua presença aqui Elid vamos arrumar uma publi ração de cachorro gente qualquer coisa eu estou aqui disponível eu acho que agora quem não foi para a roça tem que ir chega dos meios toda semana eu acho Lenilda Leonardo é chato até porque se forem os mesmos a chance de serem os mesmos fazendeiros é enorme porque até essa dinâmica eu acho uma merda de uma pessoa só poder ser fazendeira se correr o risco de ir para a roça acho uma bosta tinha que ter o fazendeiro tinha que ser uma coisa à parte dessa dinâmica Jorge a fazenda final de semana não tem nada Silmara a partir de sexta é Silmara? é Silmara Silva a partir de sexta-feira eu não vejo mais não assisto qual a ração que seus filhos comem? pergunta Carla Patrícia amiga aqui eu puder comprar aqui eles são graças a Deus eles são muito bons de boca eles comem afino trata eles comem várias eles não tem essa frescura aqui não é aquele que tiver para comer eu não tenho imagine eles Jorge a cara do Bruno Montalhoni mais velho bem mais velho oi Fefedrin sua linda Jorge a Marina é planta está querendo fazer casal com o Bill gente aquela é ela deve ser uma planta trepadeira né Eda acredito eu Jorge para Erica Jonathan seja bem gente como tem Erica aqui na live tem umas três ou quatro Ericas e muita Bruna também tinha uma pública que estava perseguindo acho que era do tal do Kauai a Milide ficou bem chateada da Laris ter saído fala para né gente para gente eu não entendo isso só vai ganhar um só vai ter final três Jorge você é rico diz Eliezer Cadore só se for de animação para estar aqui a um e oito da noite Eliezer Cadore eu até fui rico já Eliezer mas eu sofri um revés meu filho que só eu sei amei Ana Julinda simpática inteligente não é Martoni que menina centrada que menina educada aí você vê a pessoa que tem berço vai ver a live da Ana Júlia do Oligon é berço da cabeça aos pés gente que educação Jorge seus cachorros são todos adestrados eles fazem xixi e cocô lá fora ou no tapetinho próprio para eles Dani Andrade eles fazem cocô em qualquer lugar que acontecia o seguinte os adultos faziam cocô só lá fora só que começou a ter uma série de filhotes esse ano de pandemia foi uma filhote como eu tenho três fêmeas e elas resolveram transar loucamente e sei lá acho que eu tive uns 20 filhotes esse ano e filhote faz em qualquer lugar aí o que os adultos fizeram desaprenderam e agora eles fazem cocô em tudo quanto é canto até em cima do sofá eu estava com uma visita em pé que veio pegar um filhotinho aí a visita vai e fala e o cocô subiu o cachorro subiu no cocá e no sofá e fez cocô quando eu olhei ainda bem que era um cocôzinho duro eu só fiz assim queria matar mas é uma tristeza chama SBT chama o Ana Azul pro remake de Rubi ou Tereza tá se o Cristo você odeia as pessoas né por que você quer tirar a garota da Globo gente a garota tem projeto na Globo para não pelo amor de Deus deixa a garota lá na Globo tendo a projeção dela pelo amor de Deus a garota vai pra outra emissora pra sumir lá nas novelas da Record pra desaparecer debaixo daqueles panos você não saber quem é quem só com a cara e a boca de fora e tudo com a mesma cara ou os homens com aquela barba que você não sabe quem é que tá ali de baixo ou naquelas novelas que só vê criança para deixa a menina quieta lá fez três papéis seguidos muito bons vai ter um outro papel é algo que uma atriz sempre me diz antes que o adjuvante na Globo do que protagonista em outra emissora ela é linda gente que mulher linda e ela é mais uma coisa que eu vou falar pra vocês ela é mais linda ainda pessoalmente acredite se quiser Jorge você pesquisou sobre o Max Patterson ele é ator e o YouTube eu pesquisei não eu pesquisei não eu fui atrás daquele aquele link que você me mandou bem interessante eu só não me interessei mais porque o meu único interesse na culinária é a parte que eu como então não é um conteúdo exatamente assim que me desperte interesse mas eu achei ele bem bem divertido muito carismático eu gostei Rebelde a Netflix você acha que vai ser bom? eu acho que vai ser bom tomara que sim estreia 5 de janeiro gente fique ligado Jorge onde é que passa casamento às cegas? na Netflix apresentado por Camila Queiroz e Kleber a versão brasileira e Kleber Toledo porque Rubi e Teresa são lindíssimas então se a Globo fizer aí tudo bem mas eu acho que a chance disso acontecer é a mesma do Papa sair na viradura ano que vem então assim deixa eu ver teve mais frases que eu gostei que eu anotei aqui a Lária sumiu estava chateada com a Milady a Valentina falou que de 15 dias para cá ela largou o sabonete já tem as ideias dela bem claras eu não vi ideia clara nenhuma dela quem ah essa dinâmica é legal Jorge o que você acha do Bill ter chance de ganhar a fazenda eu acho que tem chance sim ou Roselena eu acho que ele tem bastante chance ele é das pessoas que tem chance não homem do céu aquele vídeo foi uma live que ele fez que deu errado ah tá então eu não pesquisei nada vou voltar a ele vou arrumar o pipi dog para o tipo a torcida pode arrumar pode arrumar ah olha eu anuncio vela de macumba eu anuncio água unguenta de igreja evangélica eu anuncio qualquer coisa vocês quiserem Ana Ju na Globo novela das nove seria lindo seria lindo aliás eu não sei ainda porque a Ana Ju não está protagonizando sinceramente mas Jorge não está completo casamento as cegas Netflix não Erika que é o mesmo esquema que vai ser do Verdades Secretas a Globo postou ontem 10 episódios de Verdades Secretas daqui a duas semanas posta mais 10 daqui a três semanas mais 10 e em dezembro os últimos 20 capítulos eu não sei se a numeração é essa casamento as cegas é assim também entrou um bloco de tantos episódios e aí por semana se eu não me engano está entrando um episódio de cada vez o campeão será o rico anota aí Luiz Valdez tendo seu dia de Chico Barney não duvido não gente não duvido aí eu gostei dessa dinâmica que eu vou ler para quem não estava assistindo é o seguinte quem é a pessoa que você levaria para a vida que está lá dentro é aquela que você nunca mais quer ver na sua frente o Gui Araújo falou que o negro do Borel ele nunca mais quer ver graças a Deus que ele saiu e que espere que ele nunca mais tenha o desprazer de ver aquela pessoa e ele disse que ele levaria várias pessoas Dinho Tiago Esté Marina Tati que é uma mãezona Tati é uma mãezona eu não entendi ele não ter citado o Bill que o Bill sempre foi uma pessoa muito amiga dele e aí eu fiquei pensando de repente ele já conhece o Bill aqui de dentro aqui de fora e citou apenas as pessoas novas que ele não conhecia eu acho que é isso Jorge o rico aqui é bem amado ah eu acredito ele é muito carismático o que você está achando a Maria de Medeiros como Blanche você conhece essa atriz eu sou apaixonado por Maria de Medeiros apaixonado assista Henry June é um filme deslumbrante ela é uma atriz incrível eu adoro Maria de Medeiros adoro Jorge a usurpadora não está dando boa audiência pois o povo quer ver melodrama sabe por que a usurpadora não está dando boa audiência Jonathan porque o SBT faz tudo nas coxas o SBT era para ter feito um estardalhaço da estreia dessa novela um estardalhaço ter chamado a Sandra Esteveria para fazer entrevistas aqui ou por 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 vídeo era para ter feito eventos que fossem digitais o SBT simplesmente acordou e jogou a novela no ar jogou não mandou informação a tempo de sair na imprensa a não ser a imprensa de internet a imprensa de revista não deu tempo jogou o troço lá jogou do tipo assim vocês já estão aqui mesmo fiquem agora traiu outras pessoas não atraiu eu não estou dando uma palavra dessa novela na revista é por isso que o SBT não está a usurpadora não está dando certo e nada mais vai dar certo também enquanto eles continuarem com esse pensamento péssimo fala para o assessor do Arthur arrumar uma pub para você Jorge diz a Roseli Martins Roseli o Marcos Moraes é uma pessoa muito minha amiga e eu não misturo essas coisas entendeu e o Marcos já tem os acessórios o Marcos acessório Arthur Piccoli Bill Araújo Stephanie Baes a Laís Miranda o Gui Napolitano a KT o João Haddad a Loja Bu a Erika Schneider o Marcos já tem gente ele tem que ser o povo para dar conta disso tudo vê se eu vou encher o saco dele não tem condição não amiga Jorge você está sabendo sobre a volta do trilo é mentira o trilo Los Angeles os exigentes que vão voltar mentira a mesma formação ai eu estou chorando estou sabendo não eu não entendo como esse povo acha a Tati uma mãezona gente ela não é mãezona sabe o que a Tati é diretora de escola da época do meu primário que a diretora de escola tinha uma tromba toda diretora de escola tinha uma tromba se aquilo é mãe eu prefiro ser órfão Deus que me perdoe tenta live com ela eu e Valdez amamos a Blanche ai gente ela é muito será que ela topa ai que ideia boa hein Tassio vou tentar não vai dar ninguém vai dar duas pessoas assistindo mas eu vou fazer é o que mais Ieda fala Jorge é verdade que o Silvio Santos já entregou o SBT para as filhas olha tem uma corrente dizendo que o Silvio depois da Covid ele ficou com muitas sequelas e algumas até de um leve distúrbio de memória então parece que sim ele já meio que entregou para as filhas eu espero que ele consiga se recuperar logo nossa eles da assessoria não me respondem o MM nunca me respondem deve ser por isso Mateuzinho é muita gente amigo larga meu ring light sua safada ô meu pai gente 53 minutos de live deixa eu ver se tem mais alguma coisa ah sim aí a Lari falou que queria levar o Bill para a vida ó a gente reparou querida aí para não ficar muito feia ela falou ai a Milete a Marina o Dinho também e falou que não quer nunca mais olhar para a cara do MC Gui a Valentina falou que ela é Valine e falou olha não é que eu não queira levar mas essa pessoa que eu vou escolher eu acho que ele mesmo não me quer levar para lugar nenhum e aí citou o Bill otária e aí eles falaram tiveram que eleger quem é a pessoa que tem medo de falar o que pensa o Gui respondeu todo mundo gente todo mundo tirando Bill Rico e eu que a gente vive se posicionando e por isso a gente é alvo de sempre de todo mundo ninguém mais tem vontade tem capacidade tem coragem de falar nada mas se eu tiver que escolher um vou escolher o Tiagão a Lari foi curta seca Marina e a Valentina o Dinho adoro o Dinho mas o Dinho tem medo de falar tudo um lugar a sol vem aí ai biscoito finíssimo graças a Deus que vem essa mulher maravilhosa Lucas Cabral Deus é pai eu Marjorie e eu Martone Valdez vamos ver a Blanche ai obrigado agradeço eu tô rindo muito aqui menina mas ria ainda bem amiga ria muito Jorge faz uma live com a Narcisa sonho live com a Narcisa sonho se alguém perguntar qual é o sonho da sua vida live com a Narcisa mas ela faz as lives dela ela não vai querer fazer as minhas ela já faz as lives dela e a live de Narcisa é patrocinada pelo Rei do Mate um brinde um brinde ao Rei do Mate pra ver se o Rei do Mate patrocina ela que é rica de cagar dinheiro de fazer xixi em ouro a live dela é patrocinada e eu que sou pobre de uma rede não tenho live patrocinada ai gente vou te contar uma coisa sabia adorei a saída da Lari fala Belena eu também gostei amiga achei muito justo era uma garota antipática metida desnecessária sem brilho ai coitada destruí a garota e aí foi isso deixa eu ver o que mais tio Silvio quer aparecer bem menor bem menos e dividir com a Patrícia o programa pra apresentar breve de vez Deus te ouça Tássio Deus te ouça que o maior erro que este homem fez na vida dele foi ter ido gravar aquele programa e quando anunciaram que ele está indo gravar o programa eu fui primeiro a falar eu falei lá com uma amiga minha da SBT não deixa força uma barra esse homem vai fazer 91 anos não deixa não deixa não deixa tá cedo segura não deixa ele vai querer interagir com a plateia não deixa não adiantou nada ninguém me ouve ninguém me chama de meu amor que mais Jorge a Narcisa toma conta da própria conta bancária Zoiudo I have no idea não faço a menor ideia mas eu acho que ela não toma conta nem da própria carteira acho que alguém deve carregar pra ela Jorge eu tava assistindo Jorge eu e Tassinho queremos o retorno do Axé Blonde Axé Blonde eu quero eu quero um gel uma cirurgia pílula pra aumentar o piquilo funciona será ele é exercador você não tem cara que precisa disso meu querido Tiago Carvalho fotografia de status vai ficar com ódio quando for eliminada e nem vai querer participar do faro escreve isso mas eu acho que tá tudo no contrato Tiago é tudo contratado e se quebrar contrato é multa eu tenho a impressão será que a Narcisa dá opinião nos negócios que ela tem ações Zoiudo não faço ideia nem ideia não vou falar uma coisa que eu não sei faço a menor ideia ai meu Deus tem que encerrar a live Jorge cadê a Rebeca aquela a mulher inesquecível do Hitchcock que Rebeca ah Rebeca Bravanel ai gente não sei deve estar respeitando a covid né Jorge a nova série Sex and the City estreia em dezembro da HBO Max estreia se bem que não vai ter Kim Cattro mas estreia vai ser muito animado Lari o povo achou tão legal que ela não ganhou nenhum seguidor enquanto ela ficou na fase não ganhou nenhum nenhumzinho nada mentira que morte horrenda meu Deus eu estou passado a ferro engomado gente eu vou ter que terminar a live de uma hora para outra que eu não posso passar de uma hora pelo amor de Deus então eu quero a volta da gangue nossa essa eu não sei nem o que que é Jorge tenta fazer live com a Gab Spanik é agora que ela foi eliminada do programa né coitada então gente é isso já falamos muito já ri horrores Jorge pede com carinho para meu filho Pedro que não quer tomar banho ele pensa que está na fase Pedro toma banho agora Pedro quer ficar de castigo até dezembro sem presente papai noel ai 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 sou mega carinhoso aqui em casa sim então meu povo é isso que volte a gangue do samba o axé blonde o trio Los Angeles e o Gengis Khan tá amanhã não tem live mas a gente se vê no sabador obrigado pela companhia de vocês um beijo enorme e eu fui e eu fui